Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu ladinho da especialização de assassinato, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja de livros e informática com os meus links da Amazon. Os links estão na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos para o vídeo. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico intermediário para Ladino da especialização de assassinato. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para Single Target, ou seja, Alvo Único e PVE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito longo, caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de qualidade maior para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo enquanto você joga ou outra coisa, enquanto não chegar na parte prática pelo menos. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de assassinato? Eu fiz aqui um top 4 e depois eu vou passar uma... dar uma pincelada em cada um desses atributos. No primeiro lugar eu recomendo aceleração, no segundo recomendo crítico, em terceiro lugar versatilidade e em quarto lugar maestria. É importante frisar que agilidade deve ser sempre o seu status primário, que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade, ele aumenta o seu total de dano e aumenta a sua redução de dano recebido também, assim como cura recebida. A aceleração, ele aumenta a sua velocidade de ataque e regeneração de energia. Já o crítico, ele aumenta as suas chances de causar o dobro de dano e a maestria eu vou explicar em breve. Vamos para as habilidades comuns de classe, ou seja, que todos os ladinos têm. E lembrando que eu só vou passar a explicação sobre as habilidades de dano, já que esse é um guia de dano. Então as habilidades de utilidade eu não vou abordar nesse vídeo para não ficar muito extenso. Mas essas de utilidade, você dando uma lida básica, você entende de forma bem fácil. Então também não é algo que vai fazer falta para ninguém. Em primeiro lugar temos emboscar. É uma habilidade ativa que embosca o alvo causando X de dano físico e concede dois pontos de combo. Requer furtividade para usar. Furtividade eu vou abordar na ordem assim que vier mais para frente. Mas resumindo, uma informação padrão para todo ladino é Sempre comece a sua rotação de dano usando furtividade. Furtividade é você ficar invisível. É o padrão para todo ladino. Esteja invisível ao começar qualquer rotação. Cegar. Apesar de não ser uma habilidade que influencia no seu dano, eu vou comentar porque eu sempre comento habilidades de interrupção e essa habilidade serve para você como um segundo interromper. Ela cega o alvo fazendo com aquele caminho desnorteado por um minuto. Qualquer dano interromperá o efeito limite de um. É basicamente uma segunda habilidade de interrupção de feitiços ou de habilidades. Tanto habilidades de mobs quanto de jogadores. Estocada. É uma habilidade ativa que ataca com suas lâminas envenenadas causando X de dano físico, dissipando todos os efeitos de enfurecimento e aplicando uma forma concentrada do seu veneno entorpecente, desacelerando em 25% o lançamento de feitiços por 5 segundos. O dano de natureza que você causa ao alvo aumenta em 20% por 9 segundos e concede um ponto de combo. Vamos lá. Essa habilidade faz várias coisas, como vocês podem ter percebido pela descrição. Primeiro ponto. Ela vai te conceder um ponto de combo quando você utilizar. Ela causa uma pequena quantidade de dano físico e ela também tem um efeito de dispel, ou seja, ela vai remover um efeito de enfurecimento no alvo. Por exemplo, se você está enfrentando um mob ou um jogador, por exemplo, no seu PVP guerreiros que usam o enfurecer, ou como eu falei, qualquer outro mob que tenha esse buff ativo nele, de efeito de enfurecimento, usando essa habilidade você vai remover esse efeito. Então ele serve como um dispel. E além disso, ela aplica uma forma concentrada do seu veneno entorpecente, que vai desacelerar em 25% o lançamento de feitiços por 5 segundos. Ou seja, enquanto o inimigo estiver ali castando a magia, você vai desacelerar ela em 25%. Ou seja, ele vai demorar mais para usar feitiços que levam ali um certo tempo para canalizar. E o último efeito é que todo o dano de natureza que você causa ao alvo aumenta em 20% por 9 segundos. Ladino da especialização de assassinato, principalmente os danos dele provenientes de venenos, causam dano de natureza. Então, sendo assim, toda vez que você usa essa habilidade, você vai ter um aumento de dano dos seus venenos por 9 segundos, e esse aumento de 20%. Então, assim, é legal você usar essa habilidade para maximizar os seus danos. Dá para encaixá-la na rotação tranquilamente. Chute. Um chute rápido que interrompe o lançamento de feitiços e previne que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 5 segundos. Essa habilidade é o seu interromper padrão. Eu citei a habilidade cegar porque ele serve como segundo interromper. Ou seja, você utilizando de forma alternada, você consegue interromper até dois feitiços, basicamente, por essas duas habilidades. Uma padrão e a outra serve como interromper alternativo. Furtividade. Esconde você em sombras até ser cancelado, permitindo que você espreite inimigos sem ser visto. Essa habilidade é o que eu falei que é muito importante para a Ladino. Não só pela fantasia da classe, de você sempre andar invisível, espreitando os inimigos e etc. Como eu falei, você inicia suas rotações de dano a partir dela. Então, para você ter uma maximização na sua rotação, você precisa estar furtivo para começar a rotação. Tem habilidades que são exclusivas de furtividade e que elas são importantes. Então, esteja sempre furtivo quando você for começar a sua rotação. Na verdade, até para a própria proteção. Não só em conteúdo de mundo, mas também em raid e masmorra. É interessante que você esteja furtivo até para não chamar a atenção de mobs e atrapalhar o seu tanker, não atrapalhar o seu healer, não atrapalhar o grupo em si e para dar mais dano. Então, leve isso em consideração. Quer jogar de Ladino? Fica invisível. Temos retalhar. É um golpe final que consome pontos de combo para aumentar em 50% a sua velocidade de ataque. A duração é proporcional à quantidade de pontos de combo. Ou seja, quanto mais pontos de combo você acumular e gastar com essa habilidade, mais tempo vai durar esse efeito em você. 5 pontos de combo são 36 segundos. Vamos agora para os nossos venenos. A especialização de assassinato é a especialização que tem os venenos mais potentes. Todo Ladino pode usar agora... Agora não, com a mudança que veio em Shadowlands, todos eles podem utilizar venenos em armas. Mas os efeitos são reduzidos. Então, o dano que você causa com os venenos é bem menor. Já na nossa especialização de assassinato, eles são potencializados. Então, não é bom você esquecer de cobrir suas armas com veneno. Duas coisas que você não deve esquecer jogando de Ladino. Não esqueça de andar furtivo e não esqueça de cobrir as armas com veneno. É uma característica da classe que vai impactar no seu dano de forma significativa se você esquecer. Então, lembre-se disso. Primeiro veneno. Veneno mortal. Cobre suas armas com um veneno letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 50% de chance de envenenar o inimigo, causando X de dano de natureza ao longo de 12 segundos. Aplicações de veneno subsequentes causam X de dano de natureza instantaneamente. Ou seja, cada acerto dos seus golpes no inimigo tem 50% de chance de causar ali um dano sobre tempo de natureza ao longo de 12 segundos. E se você aplicar o veneno novamente, ou seja, você aplicou ali, deu esse dano de natureza ao longo de 12 segundos. Está contando o tempo. Aí você tem 50% de chance no próximo ataque de envenenar de novo. Quando você envenena de novo, você causa de forma instantânea uma quantidade X de dano de natureza. O seu dano sobre tempo vai continuar rolando até acabar e depois vai reiniciar novamente. Mas enquanto o veneno está ativo ali, esse efeito de dano sobre tempo, se você aplicar de novo, você vai causar uma quantidade X de dano de forma instantânea. Veneno debilitante. Cobre a arma com um veneno não letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 50% de chance de envenenar o inimigo, reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 12 segundos. Ou seja, é para você realmente reduzir a movimentação dos inimigos. Resumindo esse veneno é para isso. Veneno ferino. Cobre a arma com um veneno letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 50% de chance de envenenar o inimigo, causando instantaneamente X de dano de natureza e reduzindo em 8% a cura recebida por 12 segundos. Acumula até 5 vezes. Ou seja, o que acontece? Esse veneno, diferentemente do primeiro que o foco é mais em dano, o foco dele é reduzir cura e ele acumula até 5 vezes. Ou seja, você está enfrentando, por exemplo, uma classe de healer. Ou até, pode até não ser de healer, mas por exemplo, você está enfrentando um paladino retribuição. A especialização dele é DPS, mas ele até que se cura bem. Então, se você usar esse tipo de veneno, você vai reduzir a cura recebida por ele durante 12 segundos e faz aí um acúmulo de até 5 vezes. Então, resumindo para isso. Os venenos, na verdade, eles são mais situacionais. Na minha opinião, esse tipo de veneno é mais utilizado em PVP do que se fosse, no caso, em PVE. Para PVE normal, e dependendo do inimigo que você vai usar até no PVE, eu recomendo mais o primeiro veneno. Mas enfim. Último veneno, veneno entorpecente. Cobre arma com um veneno não letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 50% de chance de envenenar o inimigo, ofuscando a mente dele e reduzindo em 15% as velocidades de ataque e lançamento por 10 segundos. Ou seja, esse veneno é para você reduzir tanto a frequência que o inimigo vai bater em você, quanto também a velocidade de lançamento. Então, o mago, o bruxo, o sacerdote, essas classes que lançam magia, eles vão lançar as habilidades dele também com atraso. Você pode ter até dois venenos ativos, sendo que você vai ter que escolher entre um letal e um não letal. Aí você vai fazer a combinação desses dois. A escolha deles, basicamente, vai ser de acordo com o que você quer causar no inimigo. Se você prefere causar lentidão nele, você vai usar o debilitante. Se você quer reduzir a velocidade de ataque e de lançamento, você vai usar entorpecente. Se você quer causar puro dano, você vai usar o seu veneno mortal em conjunto. Se você quer reduzir a cura, o veneno ou o ferino. Resumindo, é isso. Os venenos são importantes. Usa sempre cada um de um tipo. E a cada uma hora, quando acabar o efeito, você renova esse efeito. Vamos agora para as habilidades da especialização de assassinato. Começando pelas passivos. Venenos aprimorados. Aumenta a chance de aplicação dos seus venenos em 20%. E os venenos são aplicados às duas armas 33% mais rápido. Enquanto a furtividade estiver ativa, seus ataques terão 100% de chance de aplicar os seus venenos letais e não letais. Ou seja, o que ele faz? Ele aumenta a chance de aplicação dos seus venenos em 20%. Fazendo com que os seus efeitos ali, tanto de dano, quanto de redução de velocidade e outras coisas. Ou seja, os efeitos debilitantes sejam aplicados em 20% esse aumento. Você vai colocar os venenos também nas suas armas de forma mais rápida. Apesar de que eu não acho isso tão grandes coisas. Teoricamente, você já prepararia os seus venenos antes de entrar em combate. Mas além disso, se você estiver furtivo, é 100% de chance de aplicar os seus venenos letais e não letais. Ou seja, você vai aplicar com 100% de chance todos os efeitos debilitantes e todos os efeitos de dano. Resumindo é isso. Selar o destino. Sempre que acertar criticamente com um ataque corpo a corpo, que gere pontos de combo, você ganhará 1 ponto de combo adicional por acerto crítico. Ou seja, por isso que ter uma boa quantidade de crítico na sua build faz diferença para você. Porque sempre que você acertar ali de forma crítica com um ataque corpo a corpo, que gere pontos de combo, você vai ganhar 1 ponto de combo adicional por acerto crítico. Então, vale a pena você ter esse status na sua build, nos seus itens. Tem ali uma recomendação que eu fiz no começo do vídeo, mas você pode adequar também de acordo com o quão alto já estão os seus outros atributos. Nunca desvalorize o crítico. Maestria. Aumenta em 23,3% o dano causado pelos seus venenos e sangramentos. Ou seja, quanto mais maestria, mais os seus venenos vão dar dano e os seus sangramentos também. São danos sobre tempo. Ir ao ponto. Envenenar estende a duração de retalhar em 3 segundos por ponto de combo gasto. Envenenar é uma habilidade ativa que eu vou citar em breve, mas basicamente, sim, você usar essa habilidade vai reduzir, aumentar, na verdade, a duração de retalhar em 3 segundos por ponto de combo gasto. Ou seja, quanto mais pontos de combo você utilizar com a habilidade de envenenar, são 3 segundos a mais aí de duração de retalhar. Ou seja, o máximo de 15 segundos. Envenenar é uma habilidade ativa. É um golpe final que crava fundo suas lâminas envenenadas, causando instantaneamente dano de natureza e aumentando em 30% a sua chance de aplicar veneno. Dano e duração proporcionais à quantidade de pontos de combo. Ou seja, com o máximo de pontos de combo, que são 5, você vai causar o maior dano e vai durar mais tempo esse efeito. Sempre que você usar essa habilidade, você aumenta em 30% a chance de você aplicar veneno no alvo. Ou seja, o seu veneno mortal, por exemplo, o veneno mortal, ele vai ter 30% a mais de chance de aplicar os efeitos dele. Seria o dano sobre tempo e um dano instantâneo toda vez que você aplica a ativação do veneno. Então, envenenar é a habilidade que gasta pontos de combo mais presente na sua rotação. Ruptura, habilidade ativa, golpe final que rasga o alvo, causando dano de sangramento ao longo do tempo. Duração proporcional à quantidade de pontos de combo. Ou seja, com 5 pontos de combo, você vai causar uma quantidade X maior de dano ao longo de 24 segundos. Faca envenenada. Arremessa uma faca coberta de veneno, causando X de dano e aplicando seus venenos letais e não letais ativos. Ou seja, é uma habilidade, assim, concede um ponto de combo também. É uma habilidade fraca, mas que tem seus usos dependendo da situação. Por exemplo, se você quiser aplicar já de forma rápida os seus venenos letais e não letais, você pode fazer. Só que ela tem um alto custo de energia, ou seja, 40. Então, assim, ela impacta um pouco de forma negativa se você colocar na sua rotação. Por mais que ela gere um ponto de combo e tenha esses efeitos benéficos. Porém, se é uma situação, por exemplo, em que você não está podendo bater corpo a corpo, que é o que acontece, às vezes, com certos tipos de luta em raid ou em masmorra, é bom você usar. Porque, ao invés de você, por exemplo, ficar sem bater porque você precisa para não tomar certo dano ou determinada mecânica, você usa essa habilidade. Então, minha recomendação para usar ela é mais ou menos nessa situação. Em situações que você pode bater normalmente, eu não acho que vale a pena. Mas para bater a distância, vale aí a utilidade. Vendetta. Marca o inimigo para morrer durante 20 segundos, aumentando em 30% o dano que suas habilidades e ataques automáticos causam nele e concedendo o poder de ver o alvo mesmo que esteja sobre efeitos como furtividade e invisibilidade. Gera 60 de energia ao longo de 3 segundos. Essa habilidade é muito boa porque ela, inclusive, ajuda no burst de dano. Ela tem vários efeitos benéficos, além de aumentar o seu dano. Então, vamos lá. Quando você usa, você marca o inimigo durante 20 segundos. Você vai aumentar em 30% o dano das suas habilidades todas e ataques automáticos e, se por um acaso o alvo tiver a habilidade de ficar furtivo ou invisibilidade, por exemplo, ladinos mesmo ou magos, você não vai adiantar. Você vai continuar enxergando eles. Essa parte funciona, por exemplo, acho que é mais útil em PVP do que em PVE, né? Então, no PVP a pessoa não vai interessar muito se ela é mago ou ladino ou druida para fugir de você que você vai continuar enxergando. E, além disso, gera 60 de energia ao longo de 3 segundos. Então, basicamente, ela faz isso. É uma habilidade muito importante. Só tem um cooldown alto, né? 2 minutos para você usar. Feridas envenenadas. Uma outra habilidade passiva que eu acabei passando direto e não falei antes em que você recupera 8 de energia toda vez que garrote ou ruptura causarem dano de sangramento a um alvo envenenado. Se um inimigo morrer afligido pela sua ruptura, você recupera a energia com base na duração restante dela. Ou seja, toda vez que você está ali aplicando veneno no inimigo e você também causou ali ruptura ou garrote, que são habilidades de sangramento, você vai recuperar ali energia. Resumindo a isso. Garrote. É uma habilidade ativa que garroteia o inimigo causando X de dano de sangramento ao longo de 18 segundos. Silencia o alvo por 3 segundos ao ser usado em modo furtivo. Concede um ponto de combo. Ou seja, se você utilizar normal, sem estar invisível, você causa uma boa quantidade de dano ali de sangramento só que ao longo de 18 segundos. Ou seja, um dano sobre tempo. Se você usar abrindo uma rotação, por exemplo, invisível, você vai causar um silenciamento nele ali por 3 segundos. E além disso, ganha um ponto de combo. Em... Se você for usar, por exemplo, em boss, eu não acho vantagem você usar ela para abrir a rotação porque você não vai poder silenciar. Então, isso eu explico depois na parte prática da rotação. Mutilar. É uma habilidade ativa que ataca com as duas armas. Causando um total de X de dano físico e concede dois pontos de combo. É basicamente a habilidade principal para você gerar pontos de combo. Como a gente viu, tem outras habilidades que geram, mas essa é a principal. E gasta 50 de energia. Uma outra habilidade que eu até esqueci de falar aí para fechar a parte das habilidades normais de Ladino é a habilidade Sumir. Apesar dela ser uma habilidade defensiva, porque ela permite você desaparecer da vista de todos, entrar em modo furtivo em combate. E nos primeiros 3 segundos depois de Sumir, dano e efeitos nocivos recebidos não cancelam a furtividade, e ela também remove efeitos que dificultam o movimento. Então, apesar dela ser defensiva e fazer isso, você pode utilizar ela também como uma forma de causar dano da seguinte forma. Como depois do... Como você, por exemplo, pode usar a habilidade Emboscar, que causa uma boa quantidade de dano só invisível, durante uma luta, por exemplo, você pode usar ela, ficar invisível ali durante o combate e já usar o Emboscar. Emboscar, já que ela não pode ser usada sem ser invisível. Então, assim, dá para você utilizá-la dessa forma dentro da sua rotação para causar um dano extra, mas majoritariamente ela é uma habilidade defensiva. Fica ao seu critério por isso. Apesar de ter essa função aí para dar um pouco mais de dano, eu recomendo mais você guardar essa habilidade para poder escapar de uma situação de morte. Mas, se, por exemplo, você está num grupo e você está, vamos dizer assim, seguro de si, que vão te curar, vão te salvar, etc. Está confortável esse ponto? Pode usar. Ou se você se garante muito e está muito forte já no PVP e acha que não vai te fazer falta, pode usar também. Bom, dito isso e tendo explicado todas as habilidades aí, tanto de classe que qualquer ladino tem e as habilidades também específicas da especialização de assassinato, eu vou partir agora para a explicação e recomendação dos melhores talentos para depois passar para a parte prática da rotação. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dissei o pica-pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não, não pula não. Pelo menos me ouve, eu estou de olho, hein? Fala a verdade, você já está cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixo FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal e distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu Ving e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então, não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar para o vídeo e vamos que vamos. Certo. Começando pela Tier 1, temos o primeiro talento que é Mestre e Envenenador. É uma habilidade passiva que aumenta em 30% o dano causado pelos venenos das suas armas e em 20% os efeitos que não causem dano. Ou seja, é uma passiva que ela vai aumentar ali em 30% o dano que seus venenos causam e em 20% os efeitos debilitantes. É um talento bom, passivo e... Tem gente que gosta mais da jogabilidade baseada nos venenos em si do que em outros tipos de dano. Então, não abordando a primeira questão do dano agora, se é melhor do que as outras ou não, para quem prefere esse estilo de jogo, esse talento é bem interessante e vai te agradar mais. Tem essa questão. Basicamente, você fica especializado na parte mais dos venenos, né? Da questão do dano sobre tempo. Planejamento elaborado. Habilidade passiva em que seus golpes finais concedem dano aumentado em 10% por 4 segundos. Ou seja, toda vez que você usar aquelas habilidades que consomem pontos de combo, né? Elas vão aumentar o dano que você causa no inimigo em 10% por 4 segundos. Terceira habilidade. Ponto cego. Também é uma habilidade passiva em que mutilar tem 20% de chance de fazer com que seu próximo emboscar não tenha custo e possa ser usado sem furtividade. Chance aumentada para 40% se o alvo tiver menos de 35% dos pontos de vida. Ou seja, emboscar é uma habilidade que necessariamente você precisa estar invisível. Mas, usando esse talento, toda vez que você usar a sua habilidade mutilar, tem 20% de fazer com que seu próximo emboscar não gaste energia e possa ser usado sem estar furtivo. E essa chance aumenta para 40% se o alvo estiver com menos de 35% dos pontos de vida. Essa vai ser a minha primeira recomendação como melhor talento. É uma habilidade muito boa e faz com que você, por exemplo, não precise usar o sumir para usar o emboscar, como eu citei um pouco atrás. Então, esse talento para mim fica como recomendação de primeiro lugar. Caso você não goste dele, ou como eu falei, seu estilo de jogo seja mais voltado para veneno, aí eu recomendo como segunda opção o mestre envenenador. Fica a seu critério nessa questão. Vamos para Tier 2. Temos Espreita à Noite. Enquanto a furtividade estiver ativa, você se move 20% mais rápido e suas habilidades causam 50% a mais de dano. Ou seja, enquanto você estiver invisível, você vai ter um aumento na sua movimentação de 20% e suas habilidades vão causar 50% a mais de dano enquanto você estiver furtivo. Temos Subterfúgio. Suas habilidades que requerem furtividade podem ser usadas por 3 segundos após o fim da furtividade. Garrote passa a causar 80% a mais de dano e não tem recarga quando usado em furtividade. E 3 segundos após perder a furtividade. Ou seja, é um bom talento porque, por exemplo, para o uso do emboscar, você vai usar, por exemplo, ele para iniciar uma rotação de dano, mas dentro desses 3 segundos aí você pode usar ela de novo. E se você for usar Garrote, por exemplo, você passa a causar 80% a mais de dano e não tem recarga aí quando usado em furtividade e 3 segundos após perder a furtividade. Então assim, é um talento que ele melhora bastante ali para você dar uma quantidade de dano rápida. Tem essa vantagem. Em terceiro lugar, nós temos Mestre Assassino. Enquanto furtividade estiver ativa e por 3 segundos após acabar, sua chance de acerto crítico aumenta em 50%. Ou seja, ele vai aumentar um atributo muito importante para você que é o acerto crítico. Ele aumenta em 50%. Tanto enquanto você está invisível e 3 segundos após isso acabar. Eu recomendo esse talento como melhor opção por esse efeito que vai ser muito importante para você. Realmente ele vai te ajudar bastante. E como segunda opção fica o subterfúgio pela vantagem que ele te dá como eu falei nas questões tanto do emboscar ali quanto do garrote. Em questão de facilidade de uso e questão de dano eu recomendo Mestre Assassino. É tanto mais fácil de você usar quanto mais útil pela questão do aumento do crítico. Mas se você não gostar ou preferir de qualquer forma como uma segunda opção eu recomendo o subterfúgio. Na terceira linha de talentos nós temos Vigor. Aumenta em 50% seu máximo de energia e em 10% sua regeneração de energia. Segundo. Estratagema profundo. Você pode ter um máximo de 6 pontos de combo. Seus golpes finais consomem até 6 pontos de combo e também causam 5% a mais de dano. E a nossa terceira opção seria Marcado para Morrer. Marca o alvo gerando instantaneamente 5 pontos de combo e seu alvo morrer em até 1 minuto a recarga é zerada. Vamos lá. Dessas 3 opções eu recomendo mais a habilidade Vigor. Por exemplo. Como eu falei a sua habilidade de Multilar que você vai usar com frequência acaba que ela gasta bastante energia. Então assim. Vale a pena você ter esse talento para aumentar bastante o seu Vigor e a sua regeneração de energia também. Então vai ficar mais fácil e mais fluida a sua rotação de dano se você pegar esse talento. Os outros talentos são bons também? São. Mas eu fico como recomendação primária que você use o Vigor mesmo. Até se você estiver testando essa especialização vai ser mais fácil para você pegar o ritmo. Caso você prefira uma segunda opção aí eu recomendo para você o Estratagema Profundo que ela vai aumentar um pouco o dano das suas habilidades que gastam pontos de combo. E você passa a ter 6 pontos de combo no máximo para você poder utilizar. Também é passiva então fica essa minha recomendação. Em primeiro lugar o Vigor e segundo Estratagema Profundo. Da quarta linha de talentos são habilidades de utilidade. Então eu vou passar direto. Basta você dar uma lida e ver o que você acha que ajuda melhor você. Da quinta linha de talentos temos habilidades que aumentam sim o dano mas são situacionais. Então eu vou comentar por isso. Vamos lá. O primeiro Hemorragia Interna uma habilidade passiva aonde golpe no rim também causa X de dano de sangramento ao longo de 6 segundos dependendo do do gasto de pontos de combo que você utilizar. Lembrando que golpe no rim apesar de não ter abordado é uma habilidade de atordoamento. Então se você não atordoar o inimigo você não vai causar dano. Segundo Fio de Ferro aumenta a duração do efeito de silêncio do garrote em 3 segundos. Inimigos silenciados pelo garrote causam 15% a menos de dano por 8 segundos. Ou seja se você não puder silenciar o inimigo essa habilidade ela também não vai funcionar. Mas aumenta aí o silence dele em 3 segundos e eles vão causar menos dano em você. Terceiro Oprimir os fracos Inimigos prejudicados por golpe baixo ou golpe no rim recebem 10% a mais de dano de todas as fontes por 6 segundos. Ou seja também precisa que os inimigos prejudicados por golpe baixo ou golpe no rim que são habilidades de atordoar recebem 10% a mais de dano de todas as fontes por 6 segundos. Se por um acaso você poder atordoar o inimigo com essa habilidade todo mundo que bater naquele inimigo vai dar mais dano nele. Então assim essa habilidade impacta no dano? Sim e não. Se você tiver por exemplo num boss não vai impactar. Mas se for um mob ou PVP que possa ser atordoável você vai causar mais dano junto com outras pessoas também do seu grupo. Desses 3 talentos eu recomendo esse Oprimir os fracos. Como segunda opção seria muito situacional. Hemorragia interna também é bom porque dá um dano extra ali ao longo do tempo. e o fio de ferro é pra você causar um silence melhorado e o inimigo causar menos dano. Então assim as 3 tem utilidade. Mas nesse caso eu recomendo o Primeiro os fracos mesmo. Da sexta linha de talentos nós temos Descarga Venenosa. É uma habilidade passiva em que Mutilar restaura 8 de energia quando é usado contra um alvo envenenado. Ou seja se o alvo estiver envenenado já toda vez que você usar o Mutilar você vai restaurar 8 de energia. Diligência seus golpes finais tem 20% de chance por ponto de combo gasto de conceder até 2% de aceleração por 20 segundos e pode acumular até 5 vezes. Ou seja quanto mais ponto de combo você usar nos seus golpes finais você vai ter mais um percentual maior de chance de conceder 2% de aceleração por 20 segundos. Então quanto mais você usa mais de aceleração você vai ter ele vai acumulando até 5 vezes. Em terceiro lugar nós temos de sangrar gira a sua lâmina na ferida do alvo fazendo com que seus efeitos de sangramento nele ocorram 100% mais rápido. O que essa habilidade faz? Ela não faz você causar mais dano mas ela acelera o dano total que você vai causar no inimigo. Se ele ia causar mil de dano em 5 segundos por exemplo ele causaria os mesmos mil de dano mas em 3 segundos resumindo a isso você vai acelerar só o processo de dano sobre o tempo nele. Como melhor opção eu recomendo para vocês diligência porque essa quantidade extra que você vai ganhar na aceleração vale muito a pena e dentre os 3 talentos é a que mais vai ser útil para vocês. Caso vocês não gostem eu até recomendaria como segunda opção o de sangrar mas eu acho que pode enrolar um pouco vocês na hora de fazer rotação de dano mas se for para ter uma segunda opção eu recomendo essa. O efeito ali do descarga venenosa eu acho meio fraco em comparação a todos os outros. Então diligência em primeiro e dessangrar em segundo. Da última linha de talentos nós temos bomba de veneno é uma habilidade passiva em que envenenar e ruptura tem 4% de chance de quebrar um frasco de veneno gigante na posição do inimigo para cada ponto de como gasto criando uma poça ácida mortal que causa x dano de natureza ao longo de 2 segundos a todos os inimigos sobre ela. Então vamos lá. Suas habilidades de envenenar e ruptura tem 4% de chance de fazer esse efeito por ponto de combo gasto. então se você usou os 5 pontos de combo caso você não esteja usando talento que aumente mais um ponto de combo você tem 4x5 20% de chance de causar esse efeito. Então ele vai causar um dano tanto de alvo único quanto de dano em área sobre os inimigos que estiverem próximos. Uma quantidade boa que aumenta o dano ao longo de 2 segundos Lâminas Ocultas a cada 2 segundos aumenta em 20% o dano da sua próxima habilidade leque de facas acumula até 20 vezes eu não expliquei essa habilidade porque é uma habilidade de dano em área e como eu sugiro habilidades de... como eu explico faço a orientação de alvo único eu não passei essa habilidade mas resumindo ela faz isso Tempestade Carmezim é um golpe final que corta até 8 inimigos em raio de 10 metros causando dano instantâneo e fazendo com que as vítimas sangrem recebendo dano adicional dura de acordo com a quantidade de pontos de combo ou seja quanto mais pontos de combo você utilizar você vai causar um dano maior e... ao longo de um tempo maior também Bom, dessa última linha de talentos em primeira opção eu recomendo pra vocês o... o Bomba de Veneno é o que vai causar uma maior quantidade de dano e é muito mais fácil de você utilizar então essa fica a minha recomendação agora caso vocês prefiram outra opção aí tem uma questão por exemplo como segunda opção pra dano em área eu recomendaria o Tempestade Carmezim porém por ela ser uma habilidade ativa pode enrolar você um pouco na sua rotação tirando o foco de outras habilidades que eu pelo menos considero mais importante como envenenar já que ela gasta energia e seria melhor essa outra habilidade de finalização se você fosse enrolar com uma habilidade passiva como segunda opção aí a outra passiva que tem é o Laminas Ocultas o ideal seria você quando ela tivesse a carga máxima ali de acúmulo que acumula até 20 vezes você utilizar ela é muito mais fácil de utilizar mas a questão de dano já não é tão grandes coisas assim então se você prefere algo passivo como segunda opção fica sugestão de Laminas Ocultas mas a primeira recomendação que eu faço mesmo é o Bomba de Veneno vai ser mais útil para você e é de fácil utilização certo agora que eu já terminei de explicar os talentos e fiz a recomendação deles eu vou passar para a parte prática antes de começar assim só mostrando a rotação eu sempre faço uma breve explicação para poder dizer o que eu vou fazer basicamente porque eu vou fazer tal ação antes de só mostrar sem falar nada até porque essa explicação é importante então vamos lá primeiro ponto para você começar esteja invisível levando em consideração que para recomendação de PVE a maioria dos dos encontros por exemplo que são na verdade os mais interessantes que são os encontros com o boss ou seja que eles não são atordoáveis eu vou recomendar que você inicie a abertura ali da sua rotação com a emboscar que ela causa uma boa quantidade de dano físico e concede dois pontos de com beleza você abriu com isso aí vem o segundo ponto lembra daquela habilidade que eu falei estocada que ela causa ali uma pequena uma pequena quantidade de dano até e dissipa efeitos de enfurecimento e tal só que ela tem uns efeitos passivos que são interessantes para você utilizar ela que é que na verdade que são o seu veneno entorpecente ele vai ali desacelerar o lançamento de feitiços em 25% mas esse não é nem o principal o principal para você utilizar ela é o seguinte o dano de natureza que você causa ao alvo aumenta em 20% por 9 segundos e o que que acontece o ladino de assassinato ele causa bastante dano de natureza já que você está frequentemente utilizando danos de veneno tanto quanto a sua habilidade envenenar quanto as habilidades o seu dano de veneno comum então é interessante que você use essa habilidade com frequência ela custa pouca energia e gasta e tem a recarga de 25 segundos vai acabar que você não vai utilizar ela toda hora a ponto de talvez você se enrolar por conta disso uma outra questão sendo assim basicamente você já estaria com 3 pontos de combo fácil é importante que você no começo da sua rotação junte os seus primeiros 5 pontos de combo e use a habilidade retalhar já que é um golpe final que vai gastar aí os seus pontos de combo para aumentar a sua velocidade de ataque assim que você obter os seus 5 pontos de combo ali no começo já usa o retalhar vai durar bastante você não vai precisar se preocupar com ela tão cedo com 5 pontos de combo você fica por 36 segundos com esse seu buff ativo então vamos lá a próxima habilidade que é interessante de você usar é o vendetta lembra dela que é uma habilidade ativa ali de burst que dura 20 segundos ela aumenta em 30% o dano que suas habilidades e ataques automáticos causam naquele alvo e gera 60 de energia ao longo de 3 segundos então qual que é o ponto aqui não é interessante você usar ela de começo porque você vai ter um desperdício de energia então o interessante é que você já tenha gastado um pouco de energia nesse processo já que ela regenera bastante então baseado nesse começo que a gente fez o que a gente fez basicamente a gente usou emboscar gastou energia gerou 2 pontos de combo usou estocada pra aumentar o dano de natureza que a gente causa mais 1 ponto de combo já deu total de 3 antes de usar ali o seu vendetta é importante você utilizar o garrote você não precisa utilizar ela em furtividade no caso que eu estou explicando pelo menos porque o boss não vai ser silenciável então o que você vai fazer usando o garrote você garrotei o inimigo causando x dano de sangramento ao longo de 18 segundos também concede um ponto de combo ou seja você já gastou bastante energia e você e você causou ali um dano alto de sangramento ao longo de 18 segundos e concedeu mais um ponto de combo só aí você já tem 4 com 4 pontos de combo apesar de eu defender sempre para você utilizar com o máximo de pontos de combo com esses 4 já fica bom para você usar o retalhar como você já gasta um pouquinho a mais de energia minha recomendação é já utiliza o vendetta que você já vai ter uma boa regeneração e você já ativou o seu buff principal e nesse meio tempo você também está causando um dano de natureza aumentado no inimigo o importante é que você não perder tempo fez isso tudo você começa a utilizar o multilar ele gasta uma quantidade alta de energia mas ele já recupera ele já concede para você dois pontos de combo ou seja com 2 você já é garantido ter 4 acertou miserável só que nos efeitos passivos que você tem você tem uma chance de quando você acerta criticamente você ganhar um ponto de combo extra então não vai ser difícil de utilizando suas habilidades você ficar com a barra de pontos de combo cheia no mínimo utilize quando você tiver 4 pontos de combo foca em utilizar 5 mas com 4 você já está dando um dano legal então assim você vai fazer esse gerenciamento depois que você utilizou esse multilar e ou juntou 5 ou 4 pontos de combo você usa a habilidade chamada ruptura que ela vai dar uma grande quantidade de dano de sangramento ao longo de 24 segundos o que que acontece você não vai precisar ficar administrando essas habilidades toda hora porque elas dão uma quantidade boa de dano em sobretempo numa quantidade de tempo até alto 24 segundos o garrote ali são 18 segundos certo aí qual vai ser o próximo passo você vai ficar intercalando entre mutilar e envenenar o envenenar o que que ela faz quanto mais pontos de combo você utilizar você vai causar uma quantidade de dano maior de natureza e o benefício que ela traz ali de aumentar em 30% a chance de aplicar veneno vai ficar ativo por mais tempo ou seja no máximo de 6 segundos então você vai ficar intercalando basicamente entre mutilar e envenenar partindo do princípio que eu falei interessante que você use 5 pontos de combo mais 4 já é aceitável que você utilize mas vai ser fácil essa questão pra você tenho certeza aí que entra o final da sua rotação muito provavelmente o seu efeito de estocada já vai ter passado e também a recarga já vai ter sido concluída então aqui entra o meu ponto sempre que você estiver com estocada disponível utilize encaixe ela na sua rotação dessa forma talvez até seja o ponto que vai faltar pra você juntar os 5 pontos de combo às vezes você usou um mutilar não ganhou efeito passivo mas você usou estocada e usa o mutilar de novo vai fechar com 5 por que é importante você utilizar estocada sempre que ela voltar porque ela vai aumentar a quantidade de dano de natureza que você causa no alvo ali então esse é um motivo que é interessante você sempre manter essa habilidade ali ativa na sua rotação e além disso toda vez que o seu garrote estiver acabado o efeito no inimigo ali você repõe esse debuff no inimigo e o mesmo vale pro seu ruptura ou seja todas as vezes que as suas habilidades de sangramento acabaram o efeito no inimigo você repõe no caso da ruptura é um golpe final que você usa os 5 pontos de combo então assim se você viu que a sua ruptura acabou junta ali pelo menos 4 pontos de combo e repõe o efeito já o garrote é a habilidade que gera pontos de combo então você não precisa juntar você usa ela e você vai ter o benefício de juntar mais ali um ponto de combo resumindo é isso eu espero que tenha ficado claro essa explicação de como você vai fazer a sua rotação mas eu vou passar aqui na prática também sem falar nada tudo que eu expliquei prestando atenção é fácil de entender pode parecer confuso mas no final das contas acaba que não é muito confuso não então vamos lá abrir com emboscar estocada garrote retalhar vendeta mutilar mutilar ruptura já ele tem até uma passiva aqui e agora eu vou ficar ali gerenciando entre mutilar e o envenenar note note o seguinte se você tiver um pouco de dificuldade para ver quando o seu estocar acabou ou não é só você ver se a recarga já voltou toda vez que a recarga estiver voltada aqui do seu estocado senão que você pode utilizar de novo então é interessante você sempre manter isso ativo e você pode verificar também caso você prefira aqui no status do inimigo então assim chegamos naquela parte mantém sempre ativo os debuffs no inimigo e depois você vai ficar alternando entre mutilar e envenenar e sempre que tiver voltado para você utilizar o estocado você usa quando você ver que acabou o efeito do garrote você usa também vai acabar no caso primeiro do que o ruptura mas viu que acabou você usa repõe efeito de ruptura e é isso quando você vê que acabou também o seu retalhar você usa de novo mas tem uma passiva que ela prolonga bastante então você não vai precisar ficar usando retalhar toda hora uma coisa interessante é que é legal você não manter a sua barra de energia do máximo e nem muito próxima do mínimo mas isso é uma coisa que você acaba pegando com o tempo resumindo é isso a rotação até do ladino assassinato ela não é difícil ela é até simples vai chegar um tempo que você vai se preocupar mais nem é uma preocupação para ser sincero mas você vai reparar que você vai alternar mais entre as habilidades mutilar e envenenar você vai recuperando energia sempre que o vendetta também voltar usa porque ela vai te dar uma ajuda sempre com estocada acabar repõe acabou o garrote repõe se a ruptura vai acabar um pouquinho depois repõe também estocada de novo e é isso mutilar ruptura mutilar junta ponto de combo ruptura quanto mais crítico você tiver maior vai ser a sua chance de procar sua passiva que vai te dar um ponto de combo extra e é isso é uma rotação simples é uma rotação boa você consegue dar uma grande quantidade de dano com ladino dessa especialização dependendo da sua da forma que você prefere jogar com seu ladino você pode dar mais dano com venenos ou com outras habilidades mas é bem tranquilo eu espero que eu tenha ajudado vocês espero que eu não tenha ficado muito confusa a minha explicação é uma classe que tem que é bem complexa mas ao mesmo tempo em questão da rotação só de dano ela é tranquila e por mais que pareça confusa a princípio ela é tranquila eu espero ter ajudado vocês se ficou mais alguma dúvida pode deixar nos comentários ou falar mesmo lá comigo no perfil do instagram que é aranha versus também então nessa rede social aí quem quiser entrar em contato tirar dúvida eu sempre estou respondendo a galera lá e é isso e meus amigos se vocês gostam de vídeos sobre o world of warcraft eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso então se inscreve no canal eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa muito obrigado pela sua atenção valeu e fui e aí tá cansado de jogar seus jogos online com lag ping ruim baixo fps então venha para o no ping vem que o aranha aprova link na descrição e aí